Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, nesse vídeo aqui nós vamos mostrar quais são os procedimentos para que você faça o download dos diversos conteúdos que nós temos aqui na loja Arquiteta, ok? Então olha só, uma vez que você está na loja, www.a-arquiteta.com.br, você vem aqui em Downloads Grátis. Clicando em Downloads, vocês vão observar que tem vários conteúdos, não é só bibliotecas grátis, tá? Mas a gente tem aqui minissérie de vídeos, a gente tem e-books, a gente tem vários conteúdos diferenciados aqui, todos vocês podem pegar. Eu vou fazer o primeiro das bibliotecas e aí o procedimento desse é igual para os outros, tá? Então vamos lá, vamos supor que você quer as bibliotecas grátis, então você clica aqui. E aqui você vai deixar o seu melhor e-mail, pode ser um Gmail, Hotmail, enfim. Você vai deixar aqui o seu e-mail e você vai clicar em Eu Quero. Pronto, você vai vir para essa tela e aí você vai olhar na sua caixa de mensagens do e-mail que você deixou. Olha só, está aqui, só mais um passo, cliquei aqui e ele vai dizer aqui, olha, obrigado por se cadastrar, clique aqui para confirmar seu cadastro. O cadastro precisa confirmar o cadastro, ok? Clicando em confirmar o cadastro, ele vai dizer aqui para você, olha só, obrigado, dentro de estandes você vai receber um novo e-mail com os links das bibliotecas. Lembrando que esse primeiro aqui é desse primeiro aqui, tá? Não é de tudo aqui, cada um é um diferente, ok? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos esperar chegar o e-mail aqui. Chegou, olha só, pegue sua biblioteca. Quando você clica aqui nesse próximo e-mail, está aqui pessoal, obrigado por estar na minha lista. E aqui está os links das bibliotecas, olha só. Eu vou clicar aqui, por exemplo, nesse. Muita gente pergunta, ah, mas isso está no, isso aqui está, é, vírus, não tem vírus nenhum pessoal, tá? Olha só, nós temos uma conta do SensePence Pro, onde a gente deixa todas as bibliotecas. O que eu quero dizer é o seguinte, nós pagamos para ter esse lugar para você poder baixar de graça. Então é assim, não tem vírus, não foi colocado em qualquer lugar, lugar de graça, tá? Nós pagamos para que você tenha tranquilidade para puxar as bibliotecas. Essa aqui é a página nossa do SensePence, o conteúdo. Aqui você vai ver, é aqui. O que vocês vão fazer? Simplesmente clicar aqui, ó, download. É isso, tá? E ele vai puxar o arquivo .rar, ó. Cliquei em download, está puxando, olha aqui. Acabou, simples assim, tá? Eu vou cancelar. E aí no seu e-mail, tem vários, cada link desse aqui vai cair numa página parecida com essa, você clica em download embaixo, ok? Super simples, tá? E assim você vai fazer com os outros conteúdos que você deseja, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês esse vídeo. Bons estudos e bom uso do conteúdo da arquiteta. Abraço. Bons estudos e bom uso do conteúdo da arquiteta. Bons estudos e bom uso do conteúdo da arquiteta. Bons estudos e bom uso do conteúdo da arquiteta. Bons estudos e bom uso do conteúdo da arquiteta. Bons estudos e bom uso do conteúdo da arquiteta. Bons estudos e bom uso do conteúdo da arquiteta.